Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje pra falar pra vocês que hoje é a cirurgia do azar da terceira vez que eles estão fazendo cirurgia pra você que não tá entendendo nada, eu vou deixar todos os links aqui embaixo pra você na descrição então é isso, tá? Eu vou mostrar tudo pra vocês Tá virando nosso colega Ah, não, vem Tá virando nosso cliente Você tá virando nosso cliente Vem, é Você virou um cliente Ah, tá feliz Ah, é Ah, tá feliz Esse é o quarto que ele tá Aqui fica mais uma pessoa, não tem ninguém aqui Tinha, né, já foi embora Essa aqui é a cama dele Eles deram um balão pra ele Ó Tem uma televisão ali, tá passando um desenho Tchau Tchau, tá chamando as pessoas Tchau, bebê Tchau, bebê Dá tchau, bebê Tchau E ele vê onde? A moça Tchau, bebê Você viu o bebê? Dá tchau pro bebê Vai passar outro Ó Vai passar outro? Ó lá Se a calça tá caindo Se a calça tá caindo Levantando a calça aí Tchau, bebê Deixa eu arrumar essa beleza Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô falando baixo Assim, porque eu tô no banheiro No hospital Porque no quarto casado Está, tem mais gente Então Tem uma música de recuperação Agora são meio dia e 27 E a gente tá esperando chamar ele Pra ir pra sala de cirurgia A minha irmã tá lá embaixo Ele já tá na mesa de cirurgia E eu vim aqui só pegar um iogurte Pra mim comer Praticamente a cirurgia é duas horas Né? Cirurgia E tá lá O coração da gente fica Meu coração tá assim ó Apertado um pouquinho Mas eu sei que eu tô no controle E Vou colocar o meu celular Pra carregar um pouquinho Porque eu trouxe a câmera Né? Mas eu não consegui Esqueci a bateria da câmera Mas é isso gente E ele tá lá Ele tá nas mãos do Senhor, né? Gente Deixa eu falar uma coisa pra vocês É A Ana Estudista dele Parece que desistiu, né? Porque Ela veio conversar comigo Que eles conversaram com a gente, né? Vieram perguntar pra mim Quanto tempo que ele tava de jejum Eu falei que ele tava desde ontem, nove horas E agora praticamente Quando ela foi conversar comigo Era uma e meia E ela desistiu Porque ela achou que era muito tempo Que ele tava de jejum E ela passou pra outra anestesista Então outra anestesista Veio conversar comigo Explicou pra mim Toda situação E ele aceitou Né? O WhatsApp não tem alergia de nada O WhatsApp não tem Não toma medicamento todo dia E Ele Então teve essa troca, né? Ela desistiu E esse anestesista Ele Ele pegou Oi, gente Tudo bem com vocês? Eu tô com o WhatsApp Ele acabou de seguir pro quarto E eu tô esperando ele acordar Não teve como gravar lá dentro da Da sala pós-operatória Mas eu tô gravando aqui pra vocês Assim que ele acordar Eu vou mostrar pra vocês A cirurgia demorou realmente Uma hora e meia Mais ou menos E Graças a Deus Eu tô acerto Assim que ele acordar Eu vou mostrar pra vocês Olha quem acordou Trocando de roupa Gente, o WhatsApp acordou Ele tá doido pra tirar esse negócio do olho lá Olha, gente Porque ele com certeza deve estar incomodando Agora minha irmã tá trocando de roupa dele Ah, sou a titia Olá Uhul Oi, oi, oi Conta pra titia O que que aconteceu? Conta pra mim Você quer sentar? Oi, gente Então o WhatsApp já fez a cirurgia Agora a gente tá só esperando o médico passar aqui Pra gente ir embora Pra ele ser liberado E se recuperar em casa Então graças a Deus Deu tudo bem Né Ele tá aqui brincando Com a minha irmã Minha irmã veio comigo Tentando acalmar ele Porque Vai ficando nervoso Ah 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 Que faz? Shhh Que faz? Shhh Todos ensinam isso Igual a coruja Que faz? Shhh Que faz? Shhh Eeeh Ah, ela travou o negócio Ele tá querendo saber Por que que ele não tá conseguindo empurrar É Essa Por que que ele não tá É É O que que ele tá fazendo pro hospital? Ele já tá virando um hospital de cabeça pra baixo já Quem fala que fez cirurgia? A pessoa tá falando por favor Quando quer comer Bichinho Dos seus pezinhos Ele cisca o chão Ele bate as asas Ele faz Pum 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 Vai ser muito medo do gabião Ele bate as asas Ele faz Pum Pum Cadê ele, gente? Zaza Cadê você, Zaza? Azam Cadê o Zaza? Cadê o Zaza? Gente, então a gente está ganhando alta Estamos ganhando alta Graças a Deus Irmã, muito obrigada Viu? Deus abençoe Azaf está ali A todo vapor E nós estamos indo pra casa Beijinho Tchau Quem vai embora Azaf Onde que vai dar? Você é aqui, irmã? Quem está indo embora Tá perdida, irmã? É Quem está indo embora